Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Abraço fraterno a todos, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham no canal do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje temos a nossa tarefa das preces e irradiações. Iremos abrir nosso Evangelho segundo o Espiritismo em um capítulo em que a mensagem do Cristo nos convida a pensar, a refletir sobre a nossa forma de conduzir a nossa caminhada, a nossa forma de olhar o nosso irmão, a forma como nós estamos também nos olhando. Antes de iniciarmos essa parte, nós gostaríamos de fazer um convite a todos os irmãos para que leiam, acompanhem e comemorem junto conosco os 165 anos do lançamento da primeira edição do livro O que é o Espiritismo? Obra magnífica escrita também pelo professor Allan Kardec. Essa obra é dividida em três partes, meus irmãos. A primeira parte, um diálogo de Kardec com um crítico, um cético e um padre. Diálogos primorosos e enriquecedores para todos nós. A segunda parte nos traz a ciência experimental e na prática da doutrina espírita. Uma breve conquista e uma antecipação do livro dos Médiuns que viria logo depois em 1861. E depois nós temos na terceira parte a parte mais filosófica desse livro, que é também um complemento do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos havia sido escrito em 1857. Em 1859, Kardec nos dá esse presente do livro O que é o Espiritismo. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar a literatura espírita, meus irmãos. Obras enriquecedoras. Muito se fala no Pentateuco. Muito se fala no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno. Se fala na Gênesis. Muito se estudam essas obras. O livro que é o Espiritismo é uma obra tão importante quanto pelo esclarecimento, pela oportunidade que nós temos de aprender através desse livro. Além disso, algumas edições trazem também uma biografia riquíssima de Allan Kardec. Riquíssima. Nem todas trazem, mas a grande maioria traz uma biografia detalhada da vida pessoal, da vida profissional e da vida como escritor do nosso professor Allan Kardec. Está bem, meus irmãos? Então fica aqui o convite e a lembrança do livro O que é o Espiritismo. Agora nós vamos dar sequência, então, às nossas reflexões do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa obra magnífica, que nos cai o capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Item 6. Que fala, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Diz assim, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome? E então eu direi em voz alta, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu, pois foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo, será como o homem insensato, que construiu a casa sobre areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela desmoronou. E foi grande o prejuízo do seu dono. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar os mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ainda ensinar os outros, será o primeiro no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19. E agora Kardec complementa esse texto. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas para que serve chamá-lo de mestre ou senhor, se os seus ensinamentos não são seguidos? Será que são cristãos aqueles que o adoraram, aqueles que o adoram apenas pela aparência e ao mesmo tempo se entregam ao orgulho, ao egoísmo, à ambição e a todas as paixões? Será que são seus discípulos aqueles que passam dias rezando e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais tolerantes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Com o ritual, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. É em vão que eles dirão a Jesus, Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em seu nome, expulsamos os demônios em seu nome, bebemos e comemos com o Senhor, pois ele lhes responderá. Não sei quem são vocês, afastem-se de mim todos vocês que cometem atos de injustiça, que desmentem suas palavras com suas ações, que caloniam o próximo, que despojam as viúvas e cometem adultério. Afastem-se de mim, vocês cujo coração destila ódio e féu, que derramam o sangue de seus irmãos em meu nome, que fazem correr as lágrimas em vez de secá-las. Para vocês haverá choro e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não esperem enganar a justiça do Senhor pela quantidade de palavras que dizem ao rezar e pelo número de vezes que se ajoelham. O único meio para alcançar a graça perante Ele é a prática sincera da lei de amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque representam a verdade. Elas garantem a passagem para a vida celeste, como também garantem a paz, a tranquilidade e a estabilidade para os homens durante a vida terrena. Eis por que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apanharem em suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha, e os homens irão conservá-las porque nelas encontrarão a sua felicidade. Porém, aquelas instituições que violarem a palavra de Jesus serão como a casa construída sobre a areia, onde o vento das transformações e o rio do progresso irão arrastá-las. Esse é um texto de muitos aprendizados e de muitas reflexões, meus irmãos. E é um texto de compreensão difícil para nós todos, porque nós estamos envolvidos em um mundo que ainda progride com o olhar material sobre os acontecimentos da nossa vida. O nosso mundo que nós estamos inseridos muitas vezes nos convidam a fechar os nossos olhos diante de tantas verdades que Jesus nos fala há muito tempo. Nos fala diariamente. Nós nos enganamos muitas vezes quando pensamos Puxa, mas Jesus esteve aqui há mais de dois mil anos. Falou naquela época para os irmãos que estavam ali. Muitos de nós estávamos ali também. Não lembramos. Mas estávamos, quem sabe nos opondo às suas palavras aos seus sentimentos ou, quem sabe, tentando compreender e uma compreensão difícil na época. O nosso mundo evoluiu muito mais na parte material do que na parte moral. Por isso que Jesus se faz presente todos os dias na nossa caminhada dentro dos nossos próprios lares. quando nós ainda não conseguimos compreender esses que habitam os nossos lares. Quando ainda a impaciência reina nos nossos corações. Quando os nossos olhos ainda não conseguem ampliar a nossa visão sobre a vida. Que esses espíritos que habitam as nossas casas que estão conosco que também trazem nos seus corações tantos desafios como nós trazemos os nossos são irmãos do Cristo também. Jesus governa o nosso planeta para todos e aqui cabe uma lembrança não somente para nós espíritas governa para o nosso planeta inteiro como diz o nosso texto seja qual for a nossa raça seja qual for a nossa crença seja qual for a nossa cor seja qual for o nosso entendimento da vida seja qual for meus irmãos a nossa condição dentro da sociedade posso eu residir num palácio ou numa choupana posso eu ter uma profissão aos meus olhos muito mais digna do que o outro quando na verdade nós não temos distinção nenhuma pela profissão que exercemos aqui no nosso mundo terreno não temos distinção nenhuma pelos títulos que eu carrego pela fortuna que eu tenho talvez pela riqueza que eu carregue das propriedades que eu tenha isso tudo é efêmero diante da imortalidade da alma quando desencarnar não vamos levar nada disso todos nós já sabemos já desencarnamos tantas outras vezes não levamos nada vamos desencarnar outras vezes como vai acontecer logo logo conosco então o que Jesus nos convida a refletir é a forma que nós estamos olhando a nossa existência a forma que nós estamos encontrando e cruzando os caminhos desses irmãos como nós estamos nos dirigindo a esses irmãos que olhar que eu dirijo a esse irmão quando eu entendo que ele está falhando quando eu ainda o julgo com facilidades quando ainda eu o crucifico como Cristo foi crucificado meus queridos irmãos nós somos falíveis muito falíveis nós somos ainda crianças caminhando nessa universidade da vida nós estamos aqui matriculados graças a um presente divino muitos espíritos gostariam de estar aqui reencarnando nessa mesma época com tantos desafios com tantos flagelos da humanidade com tanto egoísmo ainda imperando no nosso planeta os povos que se desentendem pais e filhos que não conseguem ter um ambiente saudável dentro dos seus lares os filhos que não entendem seus pais os julgam com tantas facilidades os abandonam depois de uma certa idade os pais que não têm a compreensão de quem são aqueles espíritos porque que os estão recebendo em seus lares espíritos afortunados carentes de aprendizados carentes de carinho de atenção de amor e são responsabilidades nossas pais padrastos responsáveis mães mães biológicas ou adotivas mães que acolhem os seus filhos mas que precisam amar que precisam entender o futuro de todos nós o futuro do nosso planeta nessa mudança transitória tão importante e que nós falamos que nós refletimos mas que não colocamos no nosso coração a importância dessa mudança porque ela vai começar por nós mesmos pela imortalidade da nossa alma pela compreensão não de que somos espíritas de que somos cristãos de novo porque Jesus está convidando a todas as religiões Jesus está entrando em todos os lares evangélicos católicos protestantes budistas espíritas ateus está entrando nos lares de quem não confia nele de quem não acredita em Deus de quem imagina que é uma obra do acaso não o filho do nosso criador que não compreende a obra de Deus nós também não compreendemos na sua profundidade estamos tentando e a doutrina espírita nos convida a olhar para esse contexto de aprendizados com atenção com dedicação com esforço porque meus irmãos para sermos escolhidos precisamos trabalhar muito muito precisamos compreender o esforço a dedicação de que a tarefa que se apresenta para nós nós espíritas muitas vezes pensamos nas nossas tarefas nas nossas casas espíritas e devemos pensar porque é uma tarefa grandiosa porque é uma tarefa abençoada nas nossas reencarnações muitos gostariam de reencarar aqui como muitos também ao descobrirem como é o amor dentro de uma casa espírita gostariam de estar inseridos também nesses ambientes muitas vezes muitas vezes nós pensamos puxa mas eu vou na casa espírita com tantas dificuldades eu renuncio a outras tarefas para estar lá trabalhando eu renuncio a outros deveres para estar lá trabalhando eu tenho custos na minha vida eu me dedico a casa espírita para servir ao outro estamos nos enganando também se avaliamos dessa maneira nós estamos adentrando uma casa espírita pelo convite abençoado de Jesus pela oportunidade que nós solicitamos antes de reencarnar ao estarmos sendo abraçados pela espiritualidade meus irmãos os carentes os doentes os necessitados somos nós trabalhadores e Jesus nos apresenta esses que adentram as nossas casas espíritas para que nós possamos exercitar a nossa fraternidade que é tão carente dentro dos nossos espíritos porque ainda nós temos enraizado em nós o orgulho e a vaidade de tantas reencarnações pretéritas e através desse trabalho nós sem percebemos estamos tentando exterminar esse orgulho e essa vaidade estamos nos desvencilhando aos poucos vai demorar por isso que ele nos convida a trabalhar muito a termos persistência a deixarmos outras tarefas para trás a nos dedicar a essa mudança a tentarmos angariar uma saúde espiritual e não nos enganemos também sobre isso nós devemos estar com a nossa fé enraizada construindo a nossa casa sobre a rocha construindo o nosso palácio íntimo sobre a rocha meus irmãos para que nós não abandonemos esse trabalho para sermos escolhidos também nós precisamos edificar o nosso lar nós precisamos compreender as dificuldades as limitações desses irmãos que estão conosco porque são obras preciosas que Deus nos coloca o nosso próximo esse que muitas vezes calado que muitas vezes em lágrimas que muitas vezes caído nós não lembramos em algumas circunstâncias nos afastamos deles os nossos desajustes antigos milenares não nos deixam ceder ao amor e à fraternidade quando nós vamos perdoar nós pensamos puxa mas ele já me fez tanto mal ele me julga com facilidade ele me aponta os defeitos ele também não tem tolerância e paciência comigo meus irmãos isso não importa isso não tem a menor relevância para nós o convite para que sejamos escolhidos está sendo feito para nós que adentramos uma casa espírita para entender esse convite que somos responsáveis hoje pela condução do nosso espírito no progresso se nós quisermos avaliar a nossa condição de espíritas é com essas reflexões que nós devemos ter é com a responsabilidade do convite do Cristo sabendo que nós somos ainda crianças sabendo das nossas fragilidades mas nos colocando o conteúdo nos dando essas obras literárias importantíssimas nos dando uma casa um sustento espiritual através da educação da nossa mediunidade do entendimento de que somos trabalhadores de uma casa espírita educando a nós mesmos para tentar de alguma forma sermos exemplo a qualquer um espírito que chegar próximo de nós encarnado ou desencarnado o exemplo conduz o exemplo arrasta as palavras nem sempre nem sempre pelas nossas palavras nós vamos conseguir conduzir um coração carente o nosso exemplo sim pelo nosso exemplo nós podemos salvar vidas porque os nossos irmãos nos observam nós temos uma legião de testemunhos conosco meus irmãos espíritos dedicados a condução também nas suas próprias caminhadas estejamos atentos nos sintamos felizes de estarmos aqui num ambiente como esse agora através desse canal aprendendo uns com os outros e aprendendo sobretudo com essa doutrina que enriquece os nossos dias que nos fortalece e aprendendo com o Cristo que de novo nos faz convites diários e nos lembra que seremos escolhidos um dia mas depende de nós muito obrigado meus irmãos gratidão e agora passaremos as nossas preces e irradiações irmãos vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa quem está carente de saúde e de paz convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a que endereçarmos nossas vibrações preces para os enfermos neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas hospitais casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações Senhor pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento Senhor se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita preces para os desencarnados Pai lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares Pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos Pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas prece para a paz no mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal graças senhor por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita a tua vontade despede-nos na tua paz assim seja campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site